sejam todos bem vindos a mais um vídeo com dicas do virtual dj 8.2 neste pequeno vídeo vou mostrar como aumentar e diminuir o tamanho da fonte da sua biblioteca e é uma coisa muito simples de fazer logo aqui abaixo ao lado esquerdo temos essas duas letras a que se você deixar o mouse em cima dela vai aparecer tamanho da fonte a de cima diminui o tamanho e a de baixo aumenta podendo deixar aí do tamanho que você quiser ok então se essa dica foi importante para você e te ajudou dá um joinha aí e se inscreva no canal um grande abraço